Abre caminho, tô com balança sozinho no meio da roda Abre caminho, deixa girar pomba, girar no meio da roda Abre caminho, tô com balança sozinho no meio da roda Abre caminho, deixa girar pomba, girar no meio da roda Joga o moleque na corda, bota pra cunha, só chama que ela vem Bota o moleque na corda, bota pra cunha, só chama que ela vem Girou, 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 ela vem Girou, 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 ela vem Ainda não perde a dança do juiz, olha pra ter o pé o bicho Aquela peça que tu sonha deixa a dama aproximar, ela é um bicho Sem perder o foco no jogo, sem uma nova chance na vida Eu rezo por todo o gomeu, vou pra luta, defeta tudo assim Jogando o sinuca no pau da esquina, foco o max menor de tarde Olho o brilho na olhada menina, mas sempre deu foco na atividade Pra passar a luta pela brinca de coleta russa Olhando a cara e abuso, rendendo o pote da blusa Por outro mano te assusta, copo no chão Marca de tiro espalhada no muro, de adianta chorar feio teu coração Deixa vir, quero tudo, ela engraça, balança sozinho, olha até o chão Nada não tem coração, se bicho só querem chamar a atenção Nós aqui você lá quer colar no bonde, mas agora não pá, mas não vai não Abre caminho, corpo balança sozinho no meio da roda Abre caminho, deixa a girapomba girar no meio da roda Abre caminho, corpo balança sozinho no meio da roda Abre caminho, deixa a girapomba girar no meio da roda Joga o moleque na roda, volta pra prender sua chama que ela vem Bota o moleque na roda, volta pra prender sua chama que ela vem Girou, 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 ela vem Girou, 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 ela vem Deixa a girapomba, toca o som da mina no terreiro Eu tô chegando e pro santo peço licença Vai, desce, vem requebrando Sobe, vem rebolando Entra na roda, gingando sem medo E o bumbum balançando E o bumbum balançando Correira entra na roda, correira vem pra girar Laruie Mojuba Laruie Mojuba Correira entra na roda, correira vem pra girar Correira entra na roda, correira vem pra girar Laruie Mojuba Laruie Mojuba Laruie Mojuba Abre caminho, corpo balança sozinho no meio da roda Abre caminho deixa a girapomba, girar no meio da roda Joga o muleque na roda, volta pra prender sua chama que ela vem Girou, 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 ela vem Obrigado.